Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim gente, olha só o vídeo de hoje é aqui na Visconde de Pirajá, em Ipanema galera, vou gravar o vídeo e mostrar para vocês, acompanhe! Então gente, olha só o passeio de hoje aqui na Visconde de Pirajá, número 45, é o início da avenida gente, vamos fazer esse passeio aqui na Visconde de Pirajá a pé gente, mostrar para vocês aqui, tem bastante loja, tem bastante lanchonete gente, olha só as lanchonetes aqui do lado, olha só. Aqui na Visconde de Pirajá gente, tem bastante loja, olha só, mostrando aqui as lojas para vocês, olha só, tem material de construção e tudo, lojas de produtos de beleza, e calçados e tudo gente, a gente vai seguir em frente aqui até a Jardim de Alagem, porque ali em frente tem a Praça General Osório, aqui tem uma pizzaria, olha só. Cozinha Italiana Pizzaria, olha só, cantinho da praça aqui o nome do restaurante, e aqui na frente ali tem o Fazendola, é outro restaurante bem bacana, que merece um vídeo, de repente eu faço um vídeo lá, o Fazendola como é bem legal. E aqui é a entrada de metrô da Praça General Osório, entrada de metrô aqui, e aqui na praça outra entrada de metrô. Aqui é a outra entrada de metrô gente, olha, da General Osório. Esse metrô você vai para Barra, vai para o centro e vai para Pavuna. Essa praça aqui, gente, tem uma feirinha rei até os domingos, gente, nessa Praça General Osório. Olha só como tem bastante loja do outro lado da rua, gente. Assiste aí no canal do Mariu e se inscreve, gente, a gente vai seguir até o Jardim de Alá. Olha só, nas praças sempre tem essas barraquinhas. Quase todas as praças do Rio de Janeiro tem esses quiosquezinhos de planta, gente, ó. Quer ver planta, vai no canal da Baimari Ferreira, que tem bastante loja de plantas. Olha só, gente, tem lanchonete e tem restaurante, olha só. Aqui é a lanchonete Big Nectar. Ali na frente tem o Churrascaria Carretão aí em frente, ó. Se você quiser comer um churrasco com rodízio, ó, só vir aqui na Churrascaria Carretão aí em frente aí, olha só. Aqui na esquina da Teixeira de Melo, com a Visconde Pirajá, tem uma lanchonete bem chique também, gente, ó. Aqui é da Lanchonete Cita. Olha só a lanchonete aí, ó. Bem bolada a lanchonete aí, ó. Bastante salgado, bastante tudo aí, olha só. Show de bola aí a lanchonete. Eita, gente, aqui tem muito suco e tem muita vitamina aqui pra beberem à vontade, pra os turistas. Quem tiver com fome é só vir comer um salgado aqui, muito maneiro e muito bacana aqui na lanchonete aqui em Ipanema, gente. A lanchonete Cita, não é isso? Valeu. Canal do Mariú no YouTube, é só entrar lá você vai ver. Tem o sorvete deles aqui, gente, olha, é muito maneiro o sorvete, olha só. Pra você que saborear um sorvete aí. É, show galera. Olha só, gente, aqui é a Academia Markets Fit. Lojas americanas. Todo tipo de loja tem aqui na Visconde Ipirajá. É a avenida principal aqui de Ipanema, gente. Mais outro restaurante aqui, gente, olha só. Olha o nome do restaurante aí, gente, olha só. É tipo self-serve? Aberto até que horas? Até às 10h das 2h. Tem bolado, gente, os restaurantes aqui na área de Ipanema. Loja de eletrodomésticos e tudo, olha só. Casas Bahia e tudo, gente, olha só aí. Se for turista que precisar de algum aparelhozinho eletrônico, olha, tem a Casa Bahia aqui na Visconde Ipirajá. Nós estamos na esquina Farm de Amoedo, gente. Olha só, outra lanchonete aqui, bem na esquina, olha só. Você que é turista que vem passear aqui pelo Rio de Janeiro, tem bastante lanchonete aqui em Ipanema para você fazer seus lanches. Aqui é o forno do bairro. Olha só como é que é por dentro. É, lancha aí até dizer chega, gente. Olha só, muito apetitoso. É muito bacana você que vem aqui para o Rio de Janeiro, que é turista, vem fazer um passeio aqui turistando pelo Rio de Janeiro. Você aproveita aqui no canal e já fica conhecendo bastante loja, gente. Olha só isso aí. Olha só, as lojas que não são chiques. Ótica do povo e tudo, gente, olha só. Olha só, gente, até o Vermont. Muito chique esse hotel, com todas as bandeiras aí de diversos países. Olha só, o hotel aí muito maneiro. Aqui nós já estamos na altura da Vinícius de Moraes, gente. Que atravessa Visconde de Ipirajá, sentido Praia. Que é para esse lado aqui. E sentido Lagoa Rodrigo de Freitas, que é para esse outro lado aqui, olha só. Olha lá, as lojas aqui, como são bacanas, olha só. Olha só, gente, os condomínios aqui, como são muito maneiros, olha só. A arquitetura do prédio, como é linda, gente. Embaixo do prédio tem essas lojas aqui de bijuterias, pratas e tudo, olha só. Que loja linda essa aí, gente. Show de bola. Pequena galeria aqui. Mais lojas de palitórios. E é isso aí, galera. 1 metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro é Ipanema, galera. Isso aí é fato. Lojas caçulas. E mais lojas na calçada, gente. Um lado e outro da rua, dá para você perceber. E é bem movimentado, olha só. Lojas de sandália havaiana. Oi, gente, boas vendas. Obrigado. Aqui é um mini-shop, gente. Shop de 318, a altura do número. Olha só, aqui é tipo mini-shop, olha. Olha só, gente. Agora a gente está na esquina da Joana Angélica com a Visconde de Pirajá, gente. Olha só o que tem muito legal aqui, gente. Olha aí, tem o McDonald's aí em frente, olha só. E aqui do nosso lado tem uma padaria. Muito maneiro, gente, essa padaria aqui para tomar um cafezinho aqui. Fazer seus lanchos aqui nessa padaria, gente. Olha só a padaria aí. Show de bola, gente, a padaria. Olha só. Agora, muito bacana mesmo, gente. É uma feira que tem aqui em frente. Que é na Praça Nosso Sol da Paz, gente. Essa feira aqui, toda sexta-feira, é de primeira qualidade. Você que é turista que vem dar um passeio aqui em Ipanema, gente. Não deixa de vir aqui nessa feira que eu recomendo, gente. Essa feira aqui em Ipanema. Olha só que feira maravilhosa essa aqui. Vou dar uma passadinha aqui por dentro da feira e mostrar para vocês, gente. Olha só, barraquinhas de plantas. Barraquinhas de frutas. Olha só as barraquinhas de frutas aqui. E aqui, gente, é bem na Nossa Senhora da Paz aqui, a entrada do metrô. Entrada do metrô aqui. E a gente vai dar uma passadinha aqui por dentro dessa feira aqui. Só para vocês verem aqui o movimento da feira, gente. Bastante gente. Olha só como é lotado isso aqui. Muita gente fazendo compra. Água de coco. Camarão. Olha só os camarão aqui como é de primeira, gente. Olha só. Primeira qualidade, gente. Aqui, ó. A situação aqui dos peixes. Olha só isso aí. Bem movimentada a feira. Olha só. Laranja, sete reais. Quinze reais. Maril. Maril? Maril. Olha só, gente. Boa. Beleza, amigão. Isso aí. Vamos junto aí. Olha só o caminhão dos peixes aqui. Olha só isso aí. Eita que é filé de peixe aí até dizer chega. Todo tipo de barracas e barracas dos queijos. É show de bola essa feira aqui em Ipanema. Toda sexta-feira tem essa feira aqui, gente. Olha só. Todo tipo de farinha e doces e queijos. É bem sofisticada a feira. Tem de tudo, gente. Olha só isso aqui. A parte de tempero de pimenta, gente. Olha só isso aqui. Os tempero de pimenta que tem aí. Pra você que gosta de pimenta. E aqui do lado a parte de carne seca e alcatra e tudo. Eita feira. Os legumes em pacotinho. Isso aqui não usa balança, usa pacotinho. Olha só. Espalha os legumes assim. E fica bem à vista pro povo escolher. Olha só como é que é isso aqui. Show de bola, gente. E aqui tem a entrada da praça, gente. Olha só. Aqui você tem esse viso aqui de toda a praça aqui. Olha só. Olha a visão que você tem da praça aí. Olha só. Esse prédio lá do outro lado. Que viso maravilhoso, galera. Assiste aí no canal do Mariu e se inscreve. Você que tem suas crianças pode vir brincar aqui e tudo, ó. Os brinquedinhos escorregam. A casinha lá em cima. Isso aqui você vem brincar com as suas crianças. É gratuito. Não paga nada. Você paga uma pequena taxa. Nesses pula-pula, gente. Nesses pula-pula você paga uma pequena taxa. E a feira continua, gente. Ao redor da praça. Olha só. Entrando aqui na feira novamente. Eita. Você vai ficar bem servido aqui se vir a essa feira aqui fazer umas pequenas compras. Você que liga apartamento por temporada pode vir nessa feira e fazer aqui umas pequenas compras, gente. Essa feira aqui em Ipanema é show de bola, gente. Sempre meus vídeos tem algumas feiras aí pelo bairro dos rios de janeiro, sempre mostrando a vocês aí. Dando algumas dicas, galera. E aqui, gente, nós estamos já chegando na avenida novamente. Olha só as barracas de flores. Negócio de flores. É com a Baimari Ferreira, gente. A Baimari Ferreira que tem esse canal de flores, gente. Olha aí a Baimari Ferreira. Continuando aqui na Biscônia de Pirajá até Jardim de Alá, que é o final da Biscônia de Pirajá. Aqui lá em frente tem o canal que faz a divisa entre Leblon e Ipanema. Inclusive, eu já mostrei em alguns vídeos meus. Caixa de som na frente das lojas para chamar a atenção, para melhorar as vendas. Olha que loja legal essa aqui. A taco. É bem carinha essa loja, mas o produto é muito bom. Aqui é o Shop 444, gente. Pequeno Shop, bastante lojas. Olha só. Para você que quer comprar alguma coisa, vai encontrar sempre aqui nessas lojas. Na Biscônia de Pirajá e Ipanema, gente. Tem bastante loja. Se inscreve aí, galera, no canal do Mariu e ativa o sininho para receber as notificações. Aqui, gente, nós já estamos na altura da Gacia Dávalas. O Biscônia de Pirajá. Essa aqui é a Gacia Dávalas. Aqui para lá é Lagoa Rodrigo de Freita. E para esse outro lado de cá é a Praia de Ipanema, gente. Olha só, gente. Supermercado Zona Sul. Aqui também na Atáufa de Paiva. Eu tenho um vídeo aí desses mercados Zona Sul, gente. Posso deixar no card aí para vocês. Aqui nós estamos chegando na altura da Rua Anibal de Mendonça aqui. Na esquina com a Viscônia de Pirajá. Olha só, gente. A arquitetura desse prédio aqui. Olha só que prédio lindo, maravilhoso. E suas lojas. Primeiro andar e segundo andar, gente. Olha só isso aqui. E aqui em frente tem todos os comerciais das lojas aí. Olha só. Show de bola, gente. Olha só isso aí. Acompanha aí no canal do Maril e se inscreve. E dali que a gente vê aí. Outro mini shopzinho aqui. Top Center. Eu estou vendo, gente, que tem bastante lojas de bolsas e malas para viagem. Porque tem muito turista viajando aí pelo todo o Brasil e pelo mundo. Lojas de vinho aí também, olha só. E aqui lojas de calçado. 50% de desconto. Gente, liquidação aí, olha só. Aproveita. Olha só, gente. Tem a casa Pedro e tudo também, ó. Tudo de produtos naturais. Então, gente. Aqui no final, praticamente no final da rua. Visconde de Pirajá com a Avenida Henrique do Monte. Logo aqui em frente, gente, já é Jardim de Alá. A spread grande, gente, que vocês estão vendo ali é Leblon, gente. Ali na frente tem o canal que faz a divisa de Leblon e Ipanema. E aqui é o finalzinho da rua Visconde de Pirajá, gente. Aí tem esse larguinho aqui, ó. E aqui tem esse monumento aqui, olha só. Então, galera, este foi o vídeo de hoje. Espera aí que vocês tenham gostado, gente. Se inscreva aí no canal, dá um like e ativa o sininho para receber as notificações. E o canal do Mariú está fechado com vocês, mostrando a cidade do Rio de Janeiro, gente. Hoje eu mostrei aqui o passeio aqui na Visconde de Pirajá e Ipanema, galera. Valeu, até o próximo vídeo.